E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô... Cala a boca, cachorro! Hoje eu tô aqui pra falar sobre a majestade... Cala a boca, cachorro! Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre a majestade do Xinguo. Livro do Moacir Escria, escritor gaúcho, nascido em 1937 e criou muitos prêmios ao redor do mundo. Teve a obra traduzida para 12 idiomas, seus textos foram adaptados para o teatro, para o teatro, cinema, televisão, enfim, o cara publicou livros de contos, romances, ensaios e tal, né? Um sujeito bastante prolífico na literatura brasileira. Esse livro aqui foi publicado em 1997, uma obra que conta a história de um Brasil recente. Conta a história de um narrador, cujo nome não se sabe, e que, ao mesmo tempo que está contando a sua própria história para um doutor, esse na UTI, junto com a história Daniel Núteo, porque foi um médico indigenista brasileiro, trabalhou na Amazônia, foi um personagem real, ele fundou o serviço de proteção ao indígena na Amazônia, então foi alguém bastante respeitado aqui no país, uma figura bastante conhecida na época, certo? Bom, esse narrador, então, ao longo de todo o livro, vai sempre se referindo ao doutor, sempre interpelando o doutor. Não é doutor, se o doutor está me ouvindo, o doutor gosta das minhas histórias, eu sei que o doutor gosta, então eu posso continuar? Eu estou sempre conversando com esse doutor, sempre falando para ele. Ora, essa figura, para quem ele conta uma história, a gente chama de narratário. É diferente daquela, da figura do leitor, que Machado de Assis, por exemplo, interpela, lá nas memórias próximas de Brás Cudas, que ele fala o cara do leitor, você é leitor, que já deve estar agora preocupado com o destino da própria Eugênia, coisas do tipo. Então, quando ele faz essa referência ao leitor, é diferente do narratário, ele não está contando a história para o leitor, ele está presumindo que alguém está lendo. Vamos falar o primeiro dos temas, quais são os temas que a gente tem aí para esse livro? Como é que eles podem aparecer no vestibular? O primeiro dos temas mais evidentes, assim, da memória, afinal de contas, é um livro de memórias, então, esse é o grande tema. Essa memória vai aparecer de diversas formas. Ela vai aparecer marcada pela primeira pessoa, que é esse eu que está contando, ele vai fazer retornos ao passado, todo momento, ele vai contar acontecimentos desse passado de forma cronológica, então, a gente tem dentro dessa obra diversos relatos. aí eu me refiro ao gênero literário chamado relato, que é um gênero que, por exemplo, alguns vestibulares costumam cobrar, no maior caso, o vestibular da CAFA. Um dos temas importantíssimos do livro também é o tema da imigração russa no Brasil. Então, a gente teve várias levas de imigração aqui no Brasil, de imigrantes da Rússia, muitos, geralmente, associados a algum evento histórico, mas, no caso dessa obra, a gente está falando dos imigrantes que vieram por conta da Revolução de Outubro, da Revolução Socialista, e alguns foram para a Europa, outros para outros países, Canadá e Estados Unidos, e alguns vieram para o Brasil. Então, esse tema é um tema importante, é importante pesquisar algumas questões relacionadas a isso, mas não acredito que vai ser muito profunda a cobrança nesse sentido, mas é um tema evidente aqui. Outro tema bastante importante é o tema da culpa. O narrador, em vários momentos, se refere a isso, ou a culpa, ou a vergonha, em uma cena em que isso aparece de forma bastante evidente, é a cena em que ele menciona a fuga deles, de lá, da Rússia, e uma história que tem com a tia que está com os sapatos de salto alto, não faz muito sentido fugir de sapato alto, mas dentro daquele sapato ela guarda dinheiro, joias, e isso é uma coisa comum, e aí o cara que leva eles para a fuga faz com que eles se distraiam, a tia acaba esquecendo desse sapato lá, e segundo ele, ele faz isso para não roubar abertamente esses imigrantes que afinal de contas eram seus compatriotas, eram judeus também, e não se sentia culpado, então ele vai mencionar a ideia de culpa, 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 essa culpa judaica, ele diz, que é também a culpa cristã, que também está aí no cerne da cultura cristã, do cristianismo, a ideia de culpa, algo que deve ser espiado o tempo todo, então esse é um tema bastante irrelevante, outro tema legal que pode aparecer é o tema da família, que a família dele tem características bastante peculiares, principalmente a relação dele com o pai, o pai dele é uma figura que ele descreve em vários momentos de várias formas diferentes, então tem uma hora em que ele diz assim sobre o pai, o pai era uma figura desligada, pensativa, humilde, e quando estava lá na Rússia o pai venerava demais os sapatos do conde Alexei, porque o conde Alexei era o cara que mandava lá, e ele era sapateiro, o pai do narrador, então as botas do conde eram uma espécie de dádiva para ele poder cuidar, isso é bastante referenciado, depois esse pai quando eles vêm para o Brasil, ele quer ganhar a vida como um sapateiro, mas aqui ele nota que as pessoas não costumam usar muito sapatos e botas, então ele está meio limitado na profissão, ele sofre um atropelamento, e tem um braço amputado, então acaba tendo que vender gravatas para ganhar a vida, então esse é um tema bastante interessante, é um tema da família, há uma outra menção a um irmão dele que morreu de tuberculose, e que ele mesmo diz que esse irmão é, diz assim, perseguia-me como um espectro esse irmão morto, a ideia do irmão vai estar sempre lá, tem uma mancha de sangue na casa dele, tinha na Rússia, que era do sangue que o irmão deu a última golfada por causa da tuberculose, morreu e ficava lá, essa mancha, ele chamava de uma relíquia, uma macabra relíquia, a morte era uma lembrança constante em nossa existência, pessoas que estavam acostumadas à morte, outro tema importante, fora o tema da família e da migração judaica, e da memória, é o tema da própria narração, o narrar, a habilidade de narrar, esse narrador, ele utiliza a linguagem com bastante maestria, mesmo sendo uma narrativa oral, mesmo sendo cantando uma história oralmente para alguém, ele vai usar um vocabulário muito bom, ele tem um vocabulário bom, ele fala muito nas fabulações, e ao momento, já no começo do livro, primeira metade do livro, na página 66 aqui, em que ele está dizendo para o doutor, que o doutor precisa saber tudo a respeito do seu paciente, ele diz assim, o senhor precisa saber tudo sobre ele, o paciente, inclusive as coisas que fabula, então aqui ele está admitindo que nem tudo aquilo que ele diz é verdade, nem tudo aquilo que ele diz deve ser acreditado como verdade, e aí lá pelas tantas ele diz de novo, a minha imaginação elaborava fabulações doentias, admite sim, que muitas das coisas que ele diz podem não ser verdadeiras, o delírio dele, no final do livro, bem no final, ele está contando de um sonho que ele teve, em que aparece o Cossaco, o Cossaco era o líder dos Cossacos, que era um dos caras que promoviam o Pogrom, o Pogrom era uma espécie de chacina que os Cossacos faziam, ainda quando era, antes da revolução, antes do comunismo assumir, os Cossacos promoviam esses massacres, matavam, estupravam, roubavam, e essa figura do Cossaco perseguia, o narrador, ele diz que o Cossaco derruba ele no chão, pisa na bota, com a sua bota no peito, ele sente uma dor terrível no peito, e aí então ele acorda com a Josileia, ele não sabe o que ele tem, ele acorda gemendo, e aí ele vai para o hospital, e é assim que a história dele, a chegada dele ao hospital acontece, então ele vai dizer assim, isso que eu lhe contei é tudo, é a minha história, que só tem importância porque é um pouco, muito pouquinha a história de Noel Núteos, o médico dos médicos, que acaba com as seguintes frases, posso lhe fazer uma pergunta, doutor, posso? Essa dorzinha aqui no braço, o que será isso, doutor? Então a gente descobre que tudo isso que ele contou, toda essa história, está contando para o doutor ali, e ele só está ali no hospital, ele está na UTI, porque provavelmente ele sofreu algum ataque cardíaco, dor no peito, acordou gemendo, foi para um hospital, uma UTI, presume-se então que foi isso. Então a gente não sabe também até que ponto isso tudo era verdade, a relação dele com o Noel, se ela existiu mesmo, de fato, ou não, se foi pura fabulação da cabeça dele. Outra coisa bastante importante é, por que o nome do livro A Majestade do Xingu? Essa é a grande pergunta, a gente pensa que pode ser uma referência ao próprio Noel, por ser o rei dos indianistas, mas não é isso. Ele menciona aqui o que é essa Majestade do Xingu? A Majestade do Xingu é uma loja, é uma loja que ele queria abrir lá no meio floresta amazônica, e ele queria vender coisas para os índios. Por que isso? Porque ele achava que isso era uma forma de continuar o trabalho do Noel, ele achava que essa era a missão dele. O que ele faria nessa loja? O que ele venderia? Ele venderia de tudo. Venderia tudo o que havia vendido antes e tudo o que o asiático vendia agora, a tradição e a modernidade, novelos de lã e mini calculadoras, cortes de fuzestão e rádios de pilha, carapins e gravadores. Venderia para colocar esses artigos ao alcance dos índios, naturalmente, mas venderia sobretudo pelo prazer de vender, prazer que seria reforçado pela pureza da paisagem, pela inocência dos clientes. Então, a majestade do Fingu seria o nome dessa hipotética loja que ele abriria e que serviria para estes fins aqui narrados. Falando agora sobre a linguagem da obra. A linguagem é, como eu disse antes, por ser tratado de uma narrativa oral, então ela tem marcas bem evidentes dessa oralidade. O narrador é uma pessoa culta, que tem um domínio da linguagem bastante evidente. Ele não usa eufemismos, ou seja, ele não poupa palavras para descrever algumas cenas. Sobretudo as cenas que envolvem sexo, que envolvem sexualidade, ou que envolvem acontecimentos escatológicos, coisas nojentas. Então, por exemplo, quando ele fala da sua obsessão por seios, isso está na página 75 dessa minha edição, ele vai fazer uma narração bastante peculiar da famosa poluição, não poluição, poluição noturna. Polução noturna é essa ejaculação involuntária, que acontece muito na adolescência, acorda com o lençolzinho ali todo borrado, ele vai dizer assim, ele estava falando sobre o José de Anchieta, ele diz, Anchieta não sei, mas eu naquela época estava com 10 anos, só pensava em peitinhos, os peitinhos das meninas do Bom Retiro, das meninas da escola, nisso eu não fazia discriminação, sei os goi, os judaicos, tudo era o mesmo, goi é o plural de goi, que é a forma como ele se retira aos estrangeiros, os judeus. Teus seios são como gazelas, citação dos cânticos de Salomão, se o rei Salomão podia escrever um cântico dos cânticos pensando em bustos, por que não podia eu correr atrás daquelas metafóricas gazelas? O mundo estava cheio de belos seios, fora do meu alcance, claro, ao menos durante o dia, à noite, em sonhos, eu possuía todas as mulheres, todas as indiazinhas do mundo, e aí, litros de esperma molhando pijama, sonhos úmidos sucedendo-se implacáveis, a vergonha, a vergonha. O Noel uma vez escreveu sobre isso, doutor, contou que a mãe, dona Berta, ficava intrigada com certas manchas nas cuecas do filho, minha mãe também, mães judias não acreditam que seus rebentos possam ejacular, para as mães judias os sonhos dos filhos são sempre secos, como o pergaminho. Então, eles não poupam, o narrador não poupa palavras para se referir a esses eventos. Há também a cena em que ele conta de como o servente José, que era canibal, pega o braço do pai imputado e leva para sua tribo, continua praticando o canibalismo em pleno São Paulo, e eles fazem um banquete com o braço do pai dele, e ele não poupa palavras para descrever tudo isso. Então, é uma narrativa visceral no aspecto da linguagem. Outra coisa que aparece bastante são as palavras em yid, as palavras estrangeiras que ele vai utilizar para designar conceitos específicos da sua cultura. Ele vai falar, por exemplo, no Xochet. O Xochet, eu não sei nem se a pronúncia é exatamente essa, mas o Xochet tinha uma barba enorme e ostentava aquela barba, qualquer semelhança, que é mera coincidência. ele adorava sua barba, um símbolo de orgulho. Um dia os cossacos invadem, fazem um pogrom e resolvem queimar a barba do cara. E a cena da barba sendo queimada é uma cena horrível. Eles queimam um símbolo para aquele homem. Uma coisa muito importante, de caráter religioso, inclusive. Outra palavra que aparece bastante é o pogrom. vão aparecer algumas citações em russo, em itch. A presença do idioma estrangeiro, do russo e do itch é muito, muito frequente. Então, isso é outra coisa para ficar ligado aí. Outro elemento de linguagem muito, muito importante e muito recorrente é a repetição de palavras, que é típica de narrativas de caráter oral. Então, por exemplo, aqui, na página 70, ele diz assim, Sabe o pai do Jairinho? Começou a tossir, a emagrecer, botou uma golfada de sangue pela boca e morreu. Sabe a Maria, a lavadeira? Começou a tossir, a emagrecer, botou uma golfada de sangue pela boca e morreu. Sabe o Francisco, aquele que vendia a prestação? Começou a tossir, a emagrecer, botou uma golfada de sangue pela boca e morreu. A qualquer momento, qualquer um podia começar a tossir, a emagrecer. A qualquer momento, qualquer um podia botar uma golfada de sangue pela boca e morrer. Vejam como há repetição de frases e repetição de palavras. Isso tudo é para criar esse efeito de oralidade que atravessa a obra inteirinha. Então, é isso, galera. Os temas são esses, memória, imigração judaica, a culpa, a família, a narração, as fabulações, e as características de linguagem são essas. Espero que tenha sido útil para vocês, façam uma boa prova e até a próxima. Obrigado.